E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com uma dica para você de casa que está pensando em buscar melhor qualidade de vida. Começar a fazer alguma atividade física. Atenção, você prefere correr ou caminhar? Na rua ou na esteira? Qual dessas opções é melhor para o coração? No Estilo de Vida de hoje, o profissional de Educação Física, Marcelo Conceição, vai nos ajudar a falar dessas duas opções, dessas duas modalidades. Ambas trazem benefícios para a saúde. Mas qual é a melhor opção? Isso nós vamos responder. A partir de agora, recebemos o profissional de Educação Física, Marcelo Conceição e também a Sheila Costa. Ela que é assessora de Marketing e Comunicação. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Bom, a gente pode começar então falando qual a diferença entre a caminhada e a corrida, Marcelo. Sim. A caminhada, ela é de baixo impacto. Então, a frequência cardíaca também é um pouco mais baixa. Então, é a melhor atividade para você iniciar. A corrida já é um pouco mais avançada, né? Já é um impacto maior e a frequência cardíaca é um pouquinho mais alta. Então, você tem que procurar iniciar pelo mais baixo. Então, a caminhada é um bom início. Porque a corrida não é errada. É importante também. Mas chega uma fase que você vai passar da caminhada para a corrida. Ok? Agora, o que nós devemos nos preocupar? Por exemplo, você falou que a melhor opção para o iniciante realmente é a caminhada. Porque vai aprendendo a questão do movimento, vai também desenvolvendo os músculos de uma forma progressiva, não é de uma forma impactante. É uma coisa a longo prazo realmente. Até passar para essa corrida. Nós devemos nos preocupar com a vestimenta, com o calçado, como nós estamos caminhando, por exemplo. A postura, a pisada, tudo isso interfere também, né? Com certeza, com certeza. A pisada é uma das coisas mais importantes, porque é o que você vai trabalhar mais, né? Que é a pisada. Então, você tem que comprar um tênis, né? Conforme a sua pisada. Então, são três livros da pisada. A pronada, a supinada e neutra. Então, são essas três. Você tem que procurar a pessoa que esteja hábito para poder vender esse tênis, né? Então, você dá início à caminhada, você tem que fazer uma avaliação física, né? Que é o médico, né? Uma avaliação de campo, que é o que? Para você adquirir os movimentos corretos da caminhada. Então, para isso, você tem que procurar um profissional da área de educação física. Que vai lhe orientar, né? Isso aí é muito importante. Agora, nós percebemos que as duas modalidades têm intensidades diferentes. Porém, as duas trazem benefícios para a saúde. De que forma? As duas trazem os mesmos benefícios? Ou a caminhada traz um benefício para os iniciantes e, posteriormente, passa a ter mais benefícios com essa corrida? Com certeza. Então, como eu falei, o início tem que ser com a caminhada. Porque o resultado da caminhada é você saindo do sedentarismo, não é isso? Então, partindo para a corrida, você vai ter um gasto calórico maior. E quais são os benefícios obtidos, por exemplo? A cardiorrespiratória, o condicionamento físico, a parte estética, muito importante. Tudo isso interfere também. Bom, a nossa equipe de reportagem foi às ruas, o programa Estilo de Vida foi às ruas. A Lidiane Castro, não, a Rosiane Chagas, isso mesmo, foi às ruas para saber da população amazonense, se elas sabem qual a melhor opção. Caminhada, corrida, ou sabe aí, de repente, a diferença entre uma delas. E a primeira pergunta é a seguinte. É verdade que caminhar faz tão bem à saúde quanto correr? Vamos acompanhar o que o nosso telespectador falou para a gente. É verdade que caminhar faz tão bem para a saúde quanto correr? Sim, é importante. Não... A caminhada... Pergunta aí. Bom, o nosso telespectador perguntou aí. É verdade que caminhar faz tão bem à saúde quanto correr? Sim. É muito importante que você procure o profissional adequado. Então, é bem benéfico mesmo a corrida e a caminhada. Agora, quanto maior a distância percorrida durante essas atividades, essas modalidades, melhores são os benefícios? Maiores são os benefícios? Sim, mas para isso tem que ter o condicionamento, como eu estou falando, para você adquirir força, né? Aprender a maneira correta para abrir a passada, a pisada, o movimento dos braços, a parte respiratória. Então, você vai ter um gasto calórico bem maior conforme você se esforçando para ter os movimentos corretos. Os benefícios, os movimentos corretos. Agora, eu gostaria de falar com a Sheila Costa. Ela que é assessora de marketing e comunicação, mas também faz parte do grupo Esporte e Ação. Conta um pouquinho para a gente qual a sua experiência desde quando você começou a participar do grupo. Bom dia. A minha experiência é que eu não tinha esse condicionamento físico que eu tenho hoje, né? Então, antes eu não corria um minuto, ficava muito cansada, ficava muito desgastante. Então, hoje a gente já corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21, né? Então, hoje a gente já se considera um atleta de meia maratona, né? Agora, você acha que participando de um grupo que ajuda também na sociabilidade das pessoas, lhe ajudou bastante? Foi realmente um incentivo que você precisava? Exatamente. É isso que nós iniciamos para todos os nossos alunos, que além de você buscar essa qualidade de vida na busca da longevidade, nós incentivamos a sociabilização, né? Que é muito importante o incentivo do amigo, do colega, do atleta, né? Então, é muito importante, sim, a sociabilização entre os alunos que fazem atividade física. Bom, para você que acompanha o programa Estilo de Vida, acompanhou durante esta semana. Na segunda-feira, nós apresentamos aí a preparação de um atleta para o Exterra Brasil deste ano, que já participou, inclusive, de duas edições passadas, que foi o Jefferson Garrafa, que faz parte também do grupo Esporte e Ação. E ele realmente falou para a gente, falou para a nossa produção, que esse incentivo, realmente, esse treinamento em grupo, foi o que faltava para ele ter uma melhor qualidade de vida. Porque ele já vinha praticando várias modalidades, no passado, né? Quando era adolescente, na escola, voleibol, queimada, enfim, entre outros. E aí, ele conheceu a corrida e conheceu vocês ao mesmo tempo. Porque vocês estão presentes também no Parque dos Bilhares, fazendo treinos lá, e fica fazendo essa divisão entre lugares também, né? E ele conheceu o grupo de vocês lá. É, foi isso mesmo. É, ele, as nossas planilhas, que é elaborada conforme o atleta, ou o aluno, né? Então, e nós não fazemos acompanhamento em alguns locais da cidade. Que é no Parque dos Bilhares, dia de terça e quinta, a partir das 5h30, às 17h30, às 21h. Então, durante esse horário, a pessoa fala, Marcelo, eu vou correr 4 horas direto? Não. A sua planilha já é elaborada antecipadamente, pra gente fazer o acompanhamento. Com a particularidade de cada aluno, né? É importante a gente dizer isso. Porque o treinamento do Jefferson Garrafa não é o mesmo treinamento da Sheila. Porque tem a diferença de idade, foi feita uma avaliação, peso, tudo isso aí. Então, eles, vamos supor, hoje o treino dele foi uma hora de corrida, o de Sheila foi 30 minutos. O importante do grupo é chegar, alongar junto, mas quando sai pra corrida, cada um faz seu treinamento. E nós fazemos o acompanhamento, o trabalho de correção, o trabalho de coordenação, os educativos. E são tudo feitos pra a melhora do Atlético. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta pra falar um pouco mais sobre o esporte e ação, mas também os benefícios da caminhada ou da corrida. E você de casa, o que prefere? Qual a melhor opção, que traz mais benefícios para o seu coração? Você pode interagir com a nossa produção e mandar suas perguntas ao vivo, por meio de SMS ou WhatsApp. O número é 92, código de Manaus, 81114512. Participe! Esse pode ser o pontapé inicial que você estava precisando. Aquele incentivo, principalmente em grupo, trazendo mais sociabilidade entre as pessoas. Não sai daí que nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho